Tudo começou em 1971, quando o humorista Roberto Gomes Bolanhos criou uma esquete em que um garoto de 8 anos de idade conversava com um vendedor de balões. O quadro exibido dentro do programa Xespirito fez tanto sucesso que acabou chamando a atenção dos executivos da Televisa, que encomendaram um piloto para o humorista. E foi assim que o garoto atrapalhado ganhou uma história e um nome, El Chavo de Locho. Que bonita a vecindade, que bonita a vecindade Esta vecindade, El Chavo, não valdrá meio centavo, pero é dita de verdade. Meu nome é El Chavo, toda minha roupa é um autêntico remédio. A série nunca diz exatamente onde fica o cortiço, onde se passa a história, mas a aposta mais feita pelos fãs é de que seja em alguma cidade grande do México. No entanto, justamente por não revelar a localização, fica fácil imaginar que as aventuras podem ocorrer em qualquer lugar do mundo, tanto que foi transmitida em mais de 20 países e traduzida em mais de 50 idiomas. No Brasil, foi ao ar pela primeira vez em 1984, onde ganhou um título que soava melhor na nossa língua, Chaves, transmitido pelo SBT. E de lá pra cá, o seriado conquistou tantos fãs que, mesmo sem receber um episódio novo, desde que estreou na TV brasileira, Chaves era a presença obrigatória na grade televisiva. No país onde foi criado, Chaves foi catalogado em sete temporadas. O último episódio gravado foi A Máquina de Lavar, que já foi apresentado pela locução brasileira como Antes um tanque funcionando que uma lavadora encrencada. No enredo, Dona Florinda compra uma lavadora automática para não ter que compartilhar o tanque da vila com outros moradores, despertando uma mobilização na vila por curiosidade. O Chaves, por sua vez, se mete onde não deve e acaba causando problemas ao interferir na máquina. O episódio também marca a ausência de dois personagens importantes para a série, Kiko, de Carlos Vilagrã, e Seu Madruga, de Ramon Valdez, que já haviam deixado o seriado. Tudo está indo bem, até que no dia 1º de agosto de 2020, todas as emissoras de televisão de todos os países foram obrigadas a suspender o seriado. Roberto Gomes Fernandes, filho de Bolanhos, foi quem deu a notícia em suas redes sociais. O cancelamento da exibição é devido a uma disputa entre a rede de televisão mexicana, a Televisa, que tinha os direitos dos programas, e a família de Bolanhos, que é proprietária dos direitos de exploração comercial dos personagens. No Brasil, o SBT confirmou ter recebido uma notificação da Televisa para informar sobre a suspensão do novo contrato por um problema pendente a ser resolvido com o titular dos direitos das histórias. Logo, a notícia se espalhou, deixando milhares de fãs entristecidos. Depois de 36 anos, o SBT vai deixar de exibir o seriado a partir de amanhã. O canal Bolivision, na Bolívia, também anunciou a suspensão temporária da exibição no país. Já a Televisa não comentou o caso, nem respondeu aos pedidos de informações por parte de outros veículos de comunicação. O grupo Xespirito, empresa que administra as licenças de exploração comercial dos personagens, dirigido por Roberto Gomes Fernandes, também não divulgou mais detalhes do conflito. No entanto, quem quebrou o silêncio para esclarecer o que aconteceu foi Edgar Vivar, que interpretou os personagens Inhonho e Sr. Barriga no seriado. Em entrevista, o ator revelou que Xesperito havia cedido à Televisa os direitos de seus personagens até o dia 31 de julho de 2020. Quando esta data chegou, esses direitos não foram renovados. A Televisa não quis pagar, disse Vivar que afirmou ter as informações em primeira mão depois de conversar com o filho de Bolanhos. Vivar acrescentou que na ausência de um acordo, os direitos dos personagens agora são propriedade dos herdeiros e podem ser adquiridos por outros canais. Algo que não aconteceu até o momento. A filha do falecido ator Roberto Gomes Bolanhos, Graciela Gomes Fernandes, também criticou o cancelamento do programa. É uma pena que aqueles que mais se beneficiaram dos programas de Xesperito hoje afirmam que eles não valem mais nada. Florinda Messa, a viúva de Xesperito e que deu vida ao personagem Dona Florinda, também fez uma crítica à Televisa. É triste ver como em sua própria casa, a quem você deu milhões de dólares, é onde você tem menos valor. Este não é o primeiro conflito de direitos ocorrido em torno das marcas de Xesperito. Desde o início de seus programas, Bolanhos registrou os direitos dos personagens que ele havia criado. Isso causou problemas legais com alguns de seus colegas de elenco, como Carlos Villagran, o Kiko, e Maria Antonieta de las Neves, a Chiquinha, que foram impedidos de interpretar seus personagens sem pagar royalties. Segundo o grupo Xesperito, o programa do Chaves alcançou mais de 114 milhões de espectadores em todo o mundo. A revista Forbes publicou em 2012 que, desde o final das gravações do programa, a Televisa tinha tido um lucro de cerca de 1 bilhão e 700 milhões de dólares, graças às reprises dos episódios. A marca Xesperito não se reduz apenas ao programa do Chaves, mas também inclui séries de televisão animadas, roupas, brinquedos e videogames, entre outros mercados. Recentemente, o filho de Bolanhos abriu no México um restaurante temático baseado no seriado que vende sanduíches de presunto, a refeição favorita do personagem. Outro projeto em andamento promete continuar o legado de Xesperito, uma série sobre a vida de Roberto Gomes Bolanhos, baseada na sua autobiografia, Sem Querer Querendo. A série é coproduzida pelo grupo Xesperito. Que queríamos te aqui, já tá! Quem poderia esquecer de Chaves, um garoto órfão que morava na casa número 8 do cortiço e amava se esconder dentro de um barril que ficava no meio do pátio da vila. Todos os dias, entre uma brincadeira e outra, ele tenta fazer o seu melhor para arranjar o que comer e sobreviver. Apesar de todas as suas dificuldades, Chaves era um menino esforçado que contava com o apoio de todos da sua tão querida vizinhança, para ir tocando a vida. Entre uma atrapalhada e uma briga, no fundo, todos ali eram como uma grande família. Considerava como um pai o viúvo, pai de sua amiga Chiquinha. Seu Madruga não era lá muito fã de trabalhar, e sempre fazia de tudo para escapar da sua eterna dívida de 14 meses de aluguel com o senhor Barriga. Mesmo sendo pavio curto e frequentemente distribuindo cascudos no Chaves, ele possuía um grande coração e nunca deixou o garoto desamparado. Sua filha Chiquinha, essa menina sardenta e baixinha, era uma verdadeira pestinha, mais inteligente que o Chaves e o Kiko, vivia aprontando e enganando os meninos com suas artimanhas. Por conta dessas malcriações, seu pai vivia ganhando bofetadas da vizinha valentona, a dona Florinda, que tinha uma cara fechada e pouca paciência para as trapalhadas do Chaves. Mas toda sua braveza ia embora quando o professor Girafales aparecia para visitá-la e tomar uma xícara de café. Ela também morria de orgulho de seu filho Kiko, que era órfão de pai. Ele tinha os melhores brinquedos e sempre ganhava dinheiro para doces e refrescos. Ele adorava provocar inveja no Chaves, embora estivesse sempre disposto a brincar com ele. Frederico não era lá a criança mais inteligente e vivia tirando os outros do sério. O resultado disso eram os frequentes beliscões que ganhava do seu Madruga, o eterno crush da bruxa do 71. Uma senhora de idade que vivia sozinha e constantemente lidava com as travessuras das crianças da vila. Dona Clotilde está longe de merecer seu apelido, embora perdesse a paciência frequentemente. A moradora da casa de número 71 se importava bastante com as crianças. Clotilde sonhou a vida toda em se casar com seu verdadeiro amor, Madruguinha. Mesmo sendo rejeitada pelo vizinho, ela nunca desistiu de tentar conquistá-lo com favores e comidas. Mas se dependesse da Chiquinha, as chances da bruxa, quero dizer, Dona Clotilde, não eram nada boas. Por outro lado, o dedicado professor Girafales vivia um verdadeiro amor e ia na vila com frequência para visitar Dona Florinda por quem era apaixonado. Sempre com seus modos rebuscados e palavras complicadas, Girafales era um romântico à moda antiga, que sempre levava flores para a sua amada. Apesar de velha e acabada, a vila tinha um dono, seu barriga, que cobrava pessoalmente o aluguel de seus inquilinos. O trabalho, no entanto, não era nada fácil. Cada vez que ele chegava à vila, Chaves o recebia com uma pancada acidental. Sem querer querendo. Isso para não falar nas constantes fugas de seu Madruga para não pagar sua eterna dívida de 14 meses de aluguel. 15, completou hoje. Completa 15 hoje? Sim. E me bota pra fora em vez de fazer uma festa? Bom, 14 ou 15, esse dinheiro não fazia a menor falta para seu barriga, que era um homem rico e tinha uma casa enorme fora da vila. Tinha um filho, o Inhonho, e uma esposa que ninguém nunca conheceu. Apesar de pão duro, ele nunca se negou a ajudar o Chaves, mesmo com as frequentes pancadas. Como podemos nos esquecer o dia que ele levou Chaves para Acapulco? Ah, são tantos os personagens que seria quase impossível de esquecê-los. Mesmo aparecendo poucas vezes, como o Inhonho, o filho do seu barriga, a bisavó da Chiquinha, Dona Neves, que era muito parecida com a sua bisneta, tanto no físico quanto na astúcia. Do Godines, um garoto malandro e preguiçoso que se sentava no fundão da escolinha e tinha resposta para tudo. Menos a resposta para a pergunta do professor. Não poderíamos esquecer até mesmo da Pops, sobrinha de Dona Florinda e prima do Kiko, que visitava a vila poucas vezes, com sua voz fina e sempre com a sua boneca serafina em mãos. Chavinho, mais de 20 países aguardam sua volta. Não demora não, viu? Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, dê o seu like, ative as notificações e já deixe aqui nos comentários. Sugestões para os próximos vídeos. Se a sua sugestão for escolhida, vou dizer seu nome no próximo vídeo. Não deixe de conferir os outros vídeos que estão aparecendo agora em sua tela. Faça a sua maratona. Te aguardo no próximo vídeo. Até breve. Prometemos despedirnos sin dizer adiós jamais. Pois sabremos de reunirnos muitas vezes mais. Até breve. Até breve. Compañeros, outra vez regresarão os momentos placenteros para compartilhar o par. Boas noite. Boas hojas, meus amigos. Boas hojas, vecindade. Decir adiós seria tonto. Um até pronto só será Boas noites, meus amigos Boas noites, vecindade